canal CJ Porto Tech e hoje nós vamos conversar aqui sobre super planos de fundo saiu a nova atualização do super planos de fundo e eu vou mostrar para vocês aqui como é que vocês vão estar configurando ele na sua MIUI Global antes de mais nada eu tenho que dizer uma coisa que é muito importante tá muito importante no caso que eu vou fazer no Red Note 10 e o super planos de fundo ele é mais otimizado para celulares com tela AMOLED tá então é muito importante vocês estarem atentos a isso no meu caso aqui no Poco F3 eu tenho já nativo na MIUI Beta China tá vindo aqui em configurações eu já tenho esses planos de fundo ativos aqui na Beta China tá eu vou aplicar aqui aqui vou ativar aqui o tela sempre ativa tá e aplicado o super plano de fundo como vocês podem ver aí e quando eu bloquei ele tem toda essa animação aí tá e nós vamos fazer aqui no Red Note 10 que também tem é tela AMOLED e dá para você fazer no seu Red Note 11 Note 11 Pro Note 10 Pro então todo smartphone que tem tela AMOLED vai ser mais otimizado para smartphones com tela IPS até dá para você instalar e mostrar da mesma forma que eu vou mostrar aqui só que é mais para você tirar um barato porque a otimização não vai ser tão boa assim beleza então vamos lá ah antes já tá participando do sorteio da do Gamepad da Ipega se não tiver participando o link tá aí na descrição e já se se inscreve no canal já aproveita o embala e vambora bom galera o app tá aqui ó eu vou pegar ele aqui eu vou só fazer vídeo desse todos esses apps aqui ainda tá mas vamos lá não pegar o aplicativo super plano de fundo e vão simplesmente instalar ele aqui tá pedindo atualizar mas porque o meu já tá instalado ok vamos lá instalado beleza Ciro então é só eu vim aqui no campo plano de fundo e vai estar lá para não poder usar é diferente aqui no caso tá você pode abrir o campo plano de fundo lá mas você não vai achar os super wallpbs aqui você tem que vir até o seu bonequinho vir até plano de fundo e aqui ó vai aparecer o campo super planos de fundo então você vai clicar ele vai aparecer assim para você como você pode ver você não tem acesso aos outros tá então você vai clicar em cada um para fazer o download certo e aí sim eles vão fazer o download dos planos de fundo tá e você vai poder tá aplicando eles aí no seu smartphone gente eu vou lembrar vocês de uma coisa que é o seguinte alguns planos de fundo super planos de fundo são muito pesados tá e o Red Note 10 como todo mundo sabe ele só mantém a tela sempre ativa por 10 segundos certo então vou pegar o primeiro que baixou aqui que a geometria e vou aplicar ele ó e aí vai pedir para me ativar já ativei lá a tela sempre ativo e tá aí olha para vocês aí como é que esse super plano de fundo é pesado tá olha só no Red Note 10 ele é muito tá então que que eu recomendo para vocês usa aí se quiser usar usa o o terra né que ele é mais leve eu vou tirar o modo escuro bom que ele é mais leve e você pode tá buscando também por exemplo eu vou clicar aqui em terra e aqui ele tem como selecionar a localização tá eu acho esse aqui um dos mais bonitos esse e esse aqui eu acho os mais bonitos vamos deixar isso aqui e vamos aplicar pronto olha aí para vocês verem ó tá E aí porque quando você bloqueia legal né você dá dois cliques aqui ó desbloqueou chegou mais perto desbloqueou ele foi para paisagem cara muito bonita a tela do Note 10 cara eu acho muito bonita mesmo e aqui no pouco F3 a mesma coisa ó você vem aqui e ele vai adicionar só que no caso aqui do pouco F3 o que que acontece eu tenho os outros só esse anel distante aqui eu não baixei então vou colocar lá o mesmo que eu coloquei ali no no Red Note 10 vou tirar o modo escuro tá e vou vir aqui em local e vou escolher a mesma paisagem ali vou aplicar pronto olha aí bem top né é legal demais eu acho muito bonito esse superplano de fundo o chato é que no caso do Red Note 10 não são todos que vão funcionar com a mesma né tem uns que são muito pesados cara esse anel distantes aqui também é mais levinho mas o geometria é muito pesado mano muito pesado mesmo tá mas é isso aí essa dica de hoje quem gostou dá o like inscreve no canal o link do aplicativo vai estar na descrição é só seguir os passos aqui e tá sussa falou grande abraço a todos vocês e com Deus e